Então vamos lá, enquanto vocês respondem, porque eu acho que tem um delay aqui na conversa, vou falar agora da próxima marca que eu conhecia no passado, não conhecia, opa, conversei com eles, com a Vanessa, que é lá da Uniflowers, que importa o floral da Creature Comforters, se eu não tô falando errado, nome difícil de falar, né? Então a Uniflowers, que é essa empresa aqui no Brasil, ela importa a Creature Comforters, tá? Eu não tenho nenhum frasco deles pra mostrar, Vanessa, se você quiser me dar um, eu ficarei lisonjeada de você me presentear com o floral de vocês aí, na cara dura mesmo, eu peço. Então, essa marca é uma empresa menor, familiar, lá na Inglaterra também, tá? E eles produzem florais há 40 anos, também seguindo os padrões do bar, tá? E eles invasam aqui no Brasil. Tanto ela como a Healing Herbs, hoje, também invasa floral no Brasil, tá? Ano passado eu fiquei sabendo com a Healing, ano passado, começo desse ano, que eles estão trazendo os florais, mas eles invasam aqui. Antes vinha já envasado, agora eles estão trazendo pra cá e invasa aqui, tá? Hoje essa marca também tem uma validade de 10 anos, tá? E o preço de um kit de 10ml contendo aí as 38 essências mais o floral emergencial, custa R$1.749, ok? Então, um preço mais baixo ainda do que as outras. Eu nunca usei, tá? Vou falar aqui pra vocês que me perguntaram o que que eu usei e o que que eu não usei. Então, eu usei a Healing Herbs e usei o Bar Original, tá? Que foi a primeira que a gente falou. E não usei ainda, Vanessa, não usei ainda os florais da Uniflowers, mas conheço, tenho amigos terapeutas que usam e é a mesma coisa, porque comparam e tudo mais e também é maravilhoso, tá bom? As pessoas gostam bastante. Então, ainda não tive a oportunidade de experimentar. Acabei de chegar, quais foram as marcas? Mas, Guilherme, depois você dá uma voltadinha aí no vídeo que eu já falei deles, tá bom? Próxima marca que eu achei aqui no Brasil foi a Crystal Herbs. Lá na Inglaterra eu usei essa marca, tá? Já usei essa marca. Meus clientes que estão lá em Londres, lá na Inglaterra, usam essa marca, por quê? Pra não ter que comprar cada um dos frasquinhos e eles manipularem, porque pode ficar mais caro. Lembra que eu falei pra vocês que um frasquinho desse custa por volta de 50 a 100 reais, mais ou menos? Lá na Inglaterra é mais barato, tá? Bem mais barato porque é feito lá, enfim. Então, é mais acessível. Mas, ainda assim, né, gente? Quando você manipula, fica muito mais em conta. Então, a Crystal Herbs, eles têm um site lá que eles conseguem manipular os florais. Você escolhe e eles manipulam. Também é uma empresa que faz há 30 anos as essências, tá bom? E há essenciais florais, que é o nome que estava no site deles aqui do Brasil, que importam pra cá, tá bom? O kit desta marca, da Crystal Herbs, tá? R$1.880,00 o kit de 10ml contendo os 38 florais, tá bom? Certo até aqui? Então, gente, não sei, além disso, do que eu procurei. Depois, eu conversei com algumas pessoas aqui no Instagram que me falaram que também usam a bioflorais. E a bioflorais eu nunca usei e não tive, como foi muito em cima da hora aqui que me falaram sobre esse nome, eu não tive tempo de procurar, tá bom? Pelo que eu li e os nomes que eu vi, eu não consegui identificar o nome dos florais. Mas, eu não tive tempo realmente. Então, na hora que eu estudar sobre a bioflorais, eu venho aqui contar pra vocês de novo, ok? Então, lembra que tudo isso que eu falei pra vocês... Ah, eu tenho um frasquinho aqui da Crystal Herbs pra mostrar pra vocês, ó. Que é esse daqui. Esse daqui é um floral do Chakra Laríngeo, acho que é. Tá? Mas, eles têm cada um das 38 essências florais que vão dar origem a isso aqui, tá bom? Então, essa daqui é a marca da Crystal Herbs. Depois, amanhã, eu vou disponibilizar um post pra vocês lá no Instagram. Vocês vejam lá que eu vou deixar tudo certinho anotado pra vocês. Certo? Então, essas marcas produzem as manipulações dos florais. Os terapeutas compram pra poder manipular, ok? Agora, vamos falar da terapia. Que vocês me procuraram aqui, me perguntaram da terapia, tá? Então, eu fui lá, fiz o favor pra vocês de comprar um frasquinho pra mostrar. Pra gente falar, dar nome aos bois, né, minha gente? Então, eu comprei um floral da terapia. Então, a terapia tem essa textura aqui, verdinho e tudo mais. E esse aqui que eu comprei é o Só Noite Sensação de Noite Tranquila. Eu não usei, tá? Não usei porque eu não tô com problema aqui pra dormir, não. Tá? Só comprei pra trazer pra vocês, pra vocês verem e reconhecerem os frascos. Tá? Pra vocês entenderem as diferenças. Então, aqui, ó... Só um minuto. Então, a terapia não é uma produtora desses florais estoques aqui, que a gente vai dar origem a novos frascos de tratamento. Tá bom? Então, é como se a terapia fosse isso aqui, ó. Esse aqui. Entendeu? Eles já tem na formulação, por exemplo, esse daqui do Só Noite. Deixa eu contar pra vocês o que tem aqui, ó. Tem o Cherry Plum, o Agrimony, o Empatins e o Elmi. Tá bom? Então, é como se fosse já um floral manipulado. Tá? Então, você pode... Se você tiver insônia, por exemplo, muitas pessoas acabam vendo aqui os vídeos e acham que é a mesma coisa que eu tô falando. E a gente confunde um pouco. Mas o que eu trago de informação pra vocês aqui no YouTube, gente, é pra vocês aprenderem sobre o nome destes florais e vocês prepararem o floral de vocês. Tá? Esse daqui, ele já tá pronto. Tá bom? Então, por exemplo, o Só Noite, ele já tem quatro essências florais. Tá? Ele já tem quatro essências. Então, quem for fazer uso dessa marca aqui, tá? Opte, recomendo que você escolha. Vamos supor, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô com ansiedade, tô com depressão, tô com insônia e tô com falta de foco. E vai lá e compra todos os frascos. Tá? E aí, o que que a gente sabe? Que quando a gente vai fazer um floral personalizado, a gente precisa, a gente pode usar até, é preconizado, é sugerido, a gente usar até sete essências, seis essências, tá? Então, se você compra um frasco pra insônia, um frasco pra ansiedade, um frasco pra depressão, cada frasco desse já vai conter por volta de cinco flores, tá? Essa aqui tem quatro. Então, você vai tá tomando a mais, você vai tá tomando floral que às vezes você não precisa, tá bom? Então, essa é a diferença. O floral da therapy é floral manipulado já, tá bom? Então, a única diferença, quer dizer que ele é pior, que ele é melhor? É diferente o conceito, tá? O conceito aqui, ó, já tô vendendo um produto pra você pronto que você não tem que se analisar, você não tem que ver por que que você tem essa insônia, você tá com insônia, toque isso floral. É isso, simplesmente isso, tá? Não tem, tem muita gente que já usou, que gosta, que funciona e maravilhoso. Que bom que existe essa solução e eu, inclusive, ó, te parabenizo, terapia, porque você está ajudando o Brasil a conhecer os florais de barco e isso é maravilhoso, tá? Isso é incrível, por quê? Apesar de, na nossa visão de terapeuta, né, a gente sempre buscar orientar as pessoas que o melhor caminho é sempre a gente se analisar, ver que emoções que a gente tá sentindo e criar a fórmula personalizada, tanto do cliente ou a própria pessoa que estuda os florais, cria a sua própria fórmula, e era essa até a intenção do bar, né, que a gente se analisasse e tudo mais, mas eles acabam fazendo um favorzinho aí pra gente, porque às vezes numa situação de emergência você não tem o que pensar, falar, ah, tô com insônia, vou tentar esse daqui. E assim os florais vão se difundindo no Brasil, tá? Até que um dia a pessoa descobre que é possível fazer uma terapia floral, gente. Pois é, isso é incrível, né? Tomar uma água aqui. Falei muito. Certo. Essas são as marcas que eu encontrei aqui pra falar pra vocês, que a gente encontra com mais facilidade, tá bom? Então pronto, deixa eu ver o que vocês falaram. Comprei um e contém benzoato de sódio. Kelly, eu sou farmacêutica, mas eu não entrei nesse campo aí da manipulação e tudo mais, eu nunca tinha visto o benzoato de sódio ser incluído no floral, até onde eu sei e acho que é correto é seguir o que o Bá falou. É água, conhaque e floral num frasco manipulado. Minha, que eu tô dando a minha opinião, tá? A gente segue o que ele falou. Não tem que pôr mais nada, é isso e pronto. Tá? Então o conhaque já, se for um conhaque de boa qualidade num percentual de álcool correto, vai ter a durabilidade correta, tá? Inclusive um floral manipulado aqui, gente, quando ele é feito com conhaque, ele dura por volta de três meses, tá bom? Porque ele vai tá aqui um pouquinho garantindo que a nossa fórmula vai se manter intacta ao longo desses três meses e pelo amor de Deus, em três meses você já acabou de tomar o floral, né gente? Porque a gente usa quatro gotas quatro vezes por dia e em 25 dias você acabou de tomar esse floral, tá? A Valdirene tá perguntando, posso manipular com álcool de cereal? Não, é conhaque, tá? Até uma vez eu sugeri no YouTube que a gente poderia usar a vodka, tá? Mas ainda assim o conhaque é o mais indicado, tá bom? Então ele tem toda uma propriedade e tudo mais que garante que o floral vai ter essa durabilidade maior, tá bom? Existe algum floral sem álcool? Existe, tá? Algumas marcas elas fabricam sem álcool, às vezes com algum outro componente, também pra garantir essa durabilidade, porque só com água ele vai estragar com mais facilidade, tá? Vou procurar melhor saber essa informação pra vocês e depois eu passo lá no Instagram, tá bom? Ou no meu blog, lá no meu site novo, maravilhoso, que tá ficando pronto, tá? Como saber se os florais manipulados em farmácia são confiáveis? Hum, aí você vai ter que perguntar pra farmácia qual marca que ela usa, tá? Porque não tem outro jeito de saber, tá? O vinagre de maçã pode ser usado como conservante? Pode! Você vai gostar do gosto? Aí é outra questão, tá bom? Eu tô preparando depois um post pra vocês pra falar em relação a essa questão do álcool, se pode, se não pode usar, criança, animal, tá? Depois a gente conversa em relação a isso no outro vídeo, tá bom? Mas crianças podem fazer uso do floral sim. Qual conhaque e marca você usa? Eliana, eu tava usando o Domeque, tá? Lá em Montreal eu não achei o Domeque, achei outro. Então lá acabei usando outro conhaque. Mas também aprendi que o Domeque mudou a sua composição e já não é mais o mesmo de alguns anos atrás. Então possivelmente ele já não é mais um candidato pra gente fazer floral, tá bom? Então eu vou descobrir as marcas e depois eu conto pra vocês lá no Instagram também. Arroba tá com vida. Me segue lá! Então deixa eu ver o que mais vocês estão falando. O Carlos falou, ao mesmo tempo que difunde o uso, né? Acho que ele tá falando da terapia, traz uma generalização que pode ser ruim. Exato. Quanto tempo posso usar o floral emergencial? Pois passei por uma perda familiar e faz uns 10 anos que estou pra baixo e ansioso. Faz 5 dias que estou usando o floral emergencial. Como você tá vivenciando uma crise, Júnior, não tem problema você usar aí por um mês. Mas em um mês já é um tempo suficiente pra você estudar os florais ou você buscar um terapeuta pra te ajudar a criar uma fórmula um pouco mais específica pro seu caso, tá? Mas pode usar tranquilo aí um mês, 4 gotas, 4 vezes por dia. Pode pingar num copo com água 4 gotas e ir tomando de golinho em golinho, tá? Espaçado de 5 minutos em 5 minutos que vai te ajudar bastante, tá bom? Ah lá, a Ioli tá falando que no site da Monas Flower tem as farmácias que compram deles. Maravilha! Isso é muito bom. Só que aí, gente, no caso, vamos supor, às vezes você tá numa cidade pequena, você não sabe, né? Às vezes você não sabe o que, onde é que tem e tudo mais. Às vezes você, vamos supor, você mora em... Sei lá, deixa eu pensar numa cidade. Você mora em Tabatinga. E aí, lá no site da Monas Flower ou da Healing Herbs, não tá falando que lá em Tabatinga tem. Então aí, no caso, você vai ter que perguntar pra farmácia qual marca que ela usa, tá? E a Bruna perguntou, a partir de que idade crianças podem fazer uso? Nasceu, pode dar. Tá amamentando, pode dar. Tá parindo, gestando, pode usar. Tem uma tintura mãe da Uniflowers, você sabe se é boa? Deixa eu te contar, depois volta aqui um pouquinho no vídeo, porque tintura mãe é diferente do estoque, tá? O que a Uniflowers vende e tudo mais, o resto das outras marcas vendem, é o estoque, tá? A gente não tem acesso à tintura mãe. Isso daqui chama estoque, que você tá falando, tá bom? Só pra você saber que o nome correto é estoque. E eles vendem, e eu falei aqui no vídeo que eu nunca usei, mas eu conheço pessoas que já usaram e gostaram bastante, tá bom? Então, ainda não tive a oportunidade de fazer uso da Uniflowers. A Uniflowers tem o brand, excelente, maravilha, vou falar depois com eles também, vou comprar. Os florais da marca Terapi. Joélia, você entrou aqui agora? Que eu contei aqui pra vocês, eu nunca usei, mas eles já são florais prontos, tá? São manipulados, então eles pegam o estoque e criam as próprias fórmulas, tá bom? Então, já é fórmula pronta, tá? Não é o estoque que a gente tava falando aqui. Possivelmente, eles devem comprar de alguma dessas marcas aqui e prepararem. Eu tentei falar com eles pra descobrir qual que era a marca que eles usavam, né? Porque aqui tá falando que é legítimo. E aí eu tentei descobrir qual que é o legítimo, né? Já que todos são. Então, não consegui essa informação, tá? Não sei. Certo, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar aqui pra vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Vamos fazer um resumão? Só pra gente ir finalizando, então? Vou fazer um resumão com vocês. Tintura mãe é feita apenas na Inglaterra. E é da tintura mãe que a gente cria os estoques. Quem vende estoque são essas marcas. Aqui eu não tenho todas, porque eu não tenho todas as marcas. Tá? Então, tem a BAH. Tem a Healing Herbs. Tem a Uniflowers, que vende a Creature Comforters. E tem a Crystal Herbs, que a gente encontra aqui no Brasil. Tá bom? Então, essas são as marcas que produzem o floral estoque, que nós, terapeutas e as farmácias, adquirem para manipular o floral. Então, quando eu conto pra vocês aqui nos vídeos, ah, floral pra autoestima, floral pra ansiedade. Nos vídeos do YouTube, eu coloco até uma bolinha no vídeo, escrevo o nome do floral, que é em inglês. Porque eu imaginei que as pessoas fossem ter dificuldade. Então, quando você assiste um vídeo meu, dá um pause na tela, anota o nome do floral, que faz sentido pra você, pra você. Se você quiser se cuidar com o floral, você vai lá na farmácia, eles vão pegar destes frascos, que custam um pouco mais caro, custa 50 reais cada um, mais ou menos, e vão preparar um floral pra você, manipulado, que vai custar 30. Você já imaginou, você precisa de 6 frascos, você vai comprar 6 vezes 50, pra usar duas gotas? Não, né? Então, é mais fácil o terapeuta preparar pra você, ou a farmácia preparar pra você, um frasco desse, que vai custar 30 reais. Por volta de 30 reais, vai depender da região. Tá bom? Aproveita essa oportunidade pra te agradecer pela fórmula que você fez pra mim, tem me ajudado muito. Ô, gracinha, que bom, que bom, maravilha. Legal. Fico feliz. Já vi floral em Rolom. Funciona? Funciona. Tá? A gente tem várias maneiras de usar floral. Um dia eu falo, a gente pode fazer uma live só sobre isso, tá bom? Ontem vi uma marca chamada Elixir de Florais. Gente, existem vários sistemas florais, tá bom? Então, o que eu trabalho é o floral de Bá. Então, eu não sei se esse Elixir de Florais, eles usam os florais de Bá, então eu não sei te dizer. Tá? Então, tem floral da Califórnia, tem floral de Bá, tem floral de Bústia, da Austrália, da Califórnia, do Canadá, do Alasca, tem floral de tudo quanto é jeito, gente. Filhos de Gaia, alguma coisa assim. Tem vários, tem o sistema do Joel Aleixo, que hoje é Alckmin Lab, que eu também estudei. Então, tem vários sistemas de florais. O que eu trouxe condensado aqui pra vocês foram sobre os fabricantes de florais de Bá e a Terapi, que são os florais prontos já, que usam essas marcas aqui, talvez, pra poder manipular o próprio floral. Tá bom? Como eu disse, não experimentei ainda, mas tem gente que usa e gosta. Assim como todas as outras marcas fabricantes de florais. Certo, gracinhas? Ok, maravilha, então, gente. Então, essa era a live de hoje, que eu quis aqui trazer de conhecimento pra vocês. Estudem, analisem, não tenham medo de experimentar, viu, gente? Porque, às vezes, eu converso com um terapeuta e falo assim, ai, mas eu vi tal Marta e eu tô com dúvida se é boa ou não. Então, eu te convido a ter um olhar investigativo pra você ir lá, comprar, compra um, compra um, fala assim, eu, por exemplo, sempre preciso do White Chestnut, que é um floral pra excesso de pensamento. Então, como você já sabe que é um floral que você vai usar bastante, compra um de cada marca, por exemplo, pra você fazer a sua experiência. tá bom? Então, essa aqui também é a minha sugestão. Se mesmo eu te trazendo essas informações, você não acreditar, faça o teste por você mesmo. Tá? E semana que vem nós temos mais uma live. Nós vamos ter lives todas as quintas-feiras. Tá? Pelo menos uma vez por semana a gente vai ter live. Semana que vem a gente tem live de novo. tá? Então, eu espero vocês aqui no mesmo bate canal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Sim, vai ficar gravada. E vocês, gente, gente, me ajuda a levar o conhecimento do BAPA Frente. Manda os vídeos, faz uso dos florais, assiste. Tem tanto vídeo lá no meu canal, gente, do YouTube, que vocês podem se beneficiar aqui e aprender sobre os florais. Vocês mesmo podem fazer a fórmula, experimenta, toma, faz uso do floral. Não vai fazer nenhum mal, só vai fazer bem. Tá bom? E o Carlos lembrou bem, também tem os florais de Minas. É verdade, gente, tem vários sistemas florais e todos eles são maravilhosos. Tem o San Germán também. Então, hoje eu trouxe aqui pra vocês o que eu conheço, tá bom? Que são os florais de BAPA. Tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, se chegaram depois, volta na live e assiste de novo pra você tomar nota de tudo que for importante aqui. Combinado, pessoal, já estava com saudades dessas lives. Estava com saudades, estava ansiosa, meu coração estava aceleradíssimo aqui. Parecia que eu nunca tinha feito live na minha vida, mas foi ótimo. Espero que vocês gostaram. Conta aqui pra mim se vocês gostaram. quem ainda ficou aqui, conta pra mim. Tá? O Souza Júnior tem interesse no seu atendimento. Ah, olha só, não tinha visto. Desculpa. Sim, eu faço atendimentos. Lá no site você consegue ver sobre os atendimentos, tá bom? E, gente, eu tenho alunos incríveis e maravilhosos se formando agora em abril que vocês podem se consultar com eles, então eu tenho alunos incríveis e maravilhosos que aprenderam certinho sobre os florais e vão poder também, vocês podem agendar o horário com elas. Altamente recomendo, tá? Ou a Lurdinha, eu vou fazer. A Lurdinha tá falando pra eu fazer uma live mostrando meus livros da estante. Vou fazer. Falando nisso, né, gente, eu aqui tô de cenário novo, ainda não tá totalmente arrumado, vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho uma bola de cristal aqui, cadê? Aqui tem um caderno irlandês maravilhoso, que eu ganhei de uma amiga minha, lindo, maravilhosa. Tenho também uma garrafa ali, ó, que é lá de uma cidadezinha de Glastonbury, lá na Inglaterra, que é super mística, que ali tinha uma água maravilhosa da fonte, água da fonte, maravilhosa. Temos também um hashtag aqui, ó, um hashtag rosa, e temos uma grade de cristal maravilhosa. Em breve, vamos ter plantas nesse cenário, né, minha gente? Vamos ter plantas nesse cenário, porque como já se viu, uma terapeuta floral não tem uma florzinha aqui nesse cenário? Pelo amor de Deus, né? Então é isso, um dia eu faço um vídeo aqui só pra mostrar esse cenáriozinho aqui, o que deu pra gente fazer nesse pequeno espaço que agora habito, que chamo, gente, eu tenho um escritório só pra mim, eu não tô exportável, eu tenho um escritório só pra mim. No passado, vocês me viam no meu quarto, eu levava vocês pro meu quarto, pra fazer live, vocês já vão ter possível uma coisa dessa, mas é isso, é o que dava, era o que dava. E agora eu tenho um escritório só pra mim. Certo, pessoal? Então, amanhã tem post lá no Instagram, você corra pra salvar, pra você nunca se esquecer que eu fiz um resumão desta live aqui hoje. Combinado? Só agradecer pelo seu trabalho, vem me ajudando demais na prática diária. Que bom, gratidão, fico feliz. Mais prosperidade pra vocês nessa fase. Gratidão, Fer. Gente, tudo bem? Então, a gente se vê aqui semana que vem, às 8 horas. Aguardo vocês. Já tô suando aqui em Ribeirão Preto, tá muito calor, mas a gente se vê aqui quinta-feira que vem, hein? Quinta-feira que vem estou aqui com vocês novamente. Quinta, estou assistindo suas aulas, estudo sobre terapias holísticas e me encantei com os florais. Já havia usado, deu super certo. Então, esse mês voltei a tomar e está me fazendo muito bem. Rosana, que legal. Que vale o conteúdo e agora você tem um espaço só seu. É bem verdade. Certo, gente? Então, tá, ó. E já aviso vocês que vamos ter daqui uns meses o curso gratuito de terapeuta floral por 7 dias para vocês experimentarem na pele como é ser um terapeuta floral e depois a abertura também das vagas para quem quer ser um terapeuta floral vai também abrir as vagas lá para maio. Tudo bem? Então, vocês se preparem. Prepara o bolso aí, gente. Já vai guardando um dinheirinho, não gasta tudo no seu cartão porque vai dar para você parcelar. Combinado? Então, vejo vocês aqui semana que vem, gente. Estou segurando vocês demais aqui. Um beijo para vocês e até semana que vem. e aí e aí Obrigado.